Música Salve, salve galera do Tube, aqui quem fala é o Stuart E hoje estarei trazendo pra vocês mais um vídeo de coletânea de corridas E hoje será a vez do Super Mario Kart Um jogo fantástico de 1992 lançado para a Nintendo Obviamente, se é Super Mario, é claro que vai ser para a Nintendo Não será para Sony, não será para Xbox Vai ser só da Nintendo, obviamente, como eu sou burro Mas esquecendo isso, eu estou trazendo esse jogo Que é uma relíquia, digamos assim No mundo dos games de corrida E, para falar a verdade, esse jogo é o melhor para mim Eu adoro Super Mario Kart Eu amo Super Mario Kart Até que eu tenho uma fita do Nintendo 64 Que é o Super Mario Kart 64 Eu estou tentando arranjar... Não arranjar dinheiro, né? Dinheiro eu tenho até... Tá, eu estou meio que tentando arranjar um pouquinho de dinheiro a mais Para comprar um Nintendo 64 E quem sabe trazer aqui gameplay para vocês de Nintendo 64 Seria legal, muito foda Para um canal que traz canais de games Antigos ainda E eu estou trazendo aqui algumas corridas que eu fiz no Nintendo 64 No Nintendo 64 não No Super Mario Kart Esse jogo, ele é um emulador Por isso que a música está meio travada, sei lá Está meio, parecendo que é remixada Eu quis jogar nos 100 cilindradas Para vocês pensarem assim Pô, o cara está jogando nos 100 cilindradas 100 cilindradas é como se fosse o médio, né? Os 50 cilindradas é muito fácil Os 100 cilindradas é mais ou menos Eu estava ali pensando em qual escolher Se era o Luigi ou o Toad Então eu peguei o Toad Para lembrar um velho amigo meu Que sempre jogava com o Toad E eu vou parar de falar aqui Para vocês verem a corrida Algumas corridas eu cheguei em primeiro Quase todas, vai Digamos que uma só eu não cheguei em primeiro E... Eu fico aqui Para vocês verem o restante das corridas Eu queria estar falando durante esse vídeo inteiro Mas não estarei falando Eu estarei fazendo que nem os outros vídeos De coletamento de corridas que eu faço E até o próximo vídeo Seja lá qual for eu colocar no canal Valeu para quem assistiu Esse vídeo inteiro Se você gostou Clique em gostei E adicione os favoritos Se não conhece o canal O link estará na descrição Se você gosta de games antigos E quer ver mais jogos antigos Se inscreva no canal Falou E... Campo desligo E... 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 E aí 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 E aí